Bom dia, seja muito bem-vindo ao Minuto Minho. O Jornal de hoje dá destaque ao 36º Encontro de Reis, que voltou a cumprir-se ontem à tarde no Altice Fórum Braga, na presença de 14 grupos que continuam a manter viva a tradição e a transmiti-la às novas gerações. Na região, mais de 150 banhistas mergulharam ontem no Rio Cávado, na Vila de Prado, cumprindo também uma tradição que vem desde 2015. E por último, ainda na região, os bombeiros de Barcelos desafiam a Câmara para a 4ª Equipa de Intervenção Permanente. Este pedido foi feito na apresentação de cumprimentos no Salão Nobre da Autarquia, um dos momentos altos na programação da celebração dos 141 anos da corporação. Estes são os destaques desta segunda-feira, continue connosco, em diariodomingo.pt, nas nossas redes sociais e na nossa versão impressa disponível em qualquer kiosque próximo de si. Obrigada por estar desse lado, tenha uma ótima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.